Música Aí não, minha gente, os pintinhos que estão com 15 dias, olha lá como ele está, gente Já está ciscando, já está bagunçando 15 dias, olha lá como ele está bonito Olha só, olha lá, minha gente Nós fizemos umas gambiarra aqui, olha Fiz uma, nós, né, para fechar os pintinhos, para a moda dos pintinhos vir comer grama, gente E a galinha também, olha Olha lá Tem duas galinhas com pintinho E tem mais três chocando, gente Olha só que lindinho que eles estão É uma graça, né Uma felicidade É isso daí, minha gente Olha lá, foram tudo para lá correndo, olha Olha aí, minha gente, os pintinhos, olha que lindo Aqui é de outra galinha, gente Eles vinham tudo para cá, olha Tem 11 11 pintinhos Olha lá que lindo, gente Olha aí, minha gente Tem uma aqui É encrenqueira demais A outra já não é, olha Olha que lindinha que ela é Ela já não é Ela não é de ficar assim com essa boca aberta, não, olha Aquela ali Essa aqui não é de quebrar os ovos Aquela ali já quebrou quase todos os ovos Porque é assim, olha Brava Brava, brava, brava Olha lá Estou vendo que já tem um ovo ali Deixa eu ver se eu consigo olhar debaixo dela aqui Não sei se saiu algum pintinho Olha, já quebrou todos os ovos Já quebrou tudo, só tem um pouquinho ovo Tinha 12 ovos, olha lá Já quebrou quase tudo Ela é ruim Ela é ruim, essa galinha, gente Essa eu não vou colocar mais para chocar, não Porque ela é encrenqueira Agora essa daqui eu vou deixar para chocar só ela, olha Que bonzinha que ela é, olha Falou, minha gente Mostrando um pouquinho para vocês hoje aqui O quintal, mostrando aqui as galinhas É isso daí Deixa eu ver nesse lado aqui que tem a grama, gente Para as galinhas virem para cá Elas gostam de ficar assim, olha Comendo grama Olha lá os pintinhos Como já está ficando grandinho, olha Esse foi os mais pequenininhos Olha lá Olha lá, minha gente Que lindinho que eles estão Daí nós fizemos essas gambiarra aqui, olha Para poder ele ficar comendo grama aqui Mas daqui a pouco já vou soltar isso para lá Para a grama ficar crescendo de novo Ficar bonita, né gente Senão as grama ficam muito feia Olha lá Tem três galinhas que não chocou Chocou Uma saiu só um pintinho E duas ficaram Quebraram todos os ovos, gente É, tem hora que galinha também dá prejuízo, gente Aí, olha Que bonito Que lindo aí, olha Aí não, aí não, rapaz Aí não, rapaz Você sai daí Esse é o galão aí O galã Das galinhas aí Olha aí, ó Ele está escutando, ó Está falando dele, né É, está falando dele, ó Olha só Olha que lindo, minha gente Esse galo canta lindo, gente Olha só E aí